Saudações a todos os policiais e população. Salve, salve, rapaziada. Estamos aí na área novamente, dessa vez com uma novidade. Sabe quando é que vocês vão ver um policial concordando com o Mala? Nunca! Principalmente o Rotariano. Porque aqui é dignidade acima de tudo. Porém, na ficção é outra história e o Mala aí tem razão. Temos novidades. Diz aí, Ratucinza, qual que é a nova? A nova que chegou quentinho pra vocês o novo DVD com cenas inéditas. E não é só isso, não. Tem erros de gravação, micos, acidentes e muitas fotos dos bastidores. Também o depoimento dos principais atores de direção e equipe. Aí, você tá esquecendo que tem também um videoclipe da música Mataram Morrer com Paulo Ricardo e André Asquice, tá ligado? Tô ligado, eu tô ligado. Pra quem gostou desse filme, dá uma oportunidade de conhecer um pouquinho melhor essa grandiosa obra. E quem não gostou é Boca do Dragão. É o quê, rapaz? É Boca do Dragão, parceiro. Tá, você vai matar todo mundo que não gostou do filme. Eu tô na rua, meu cumpadre. Corta o escandal. Aê, maluco, você tá me estranhando porque você tá fazendo...